Então, dando sequência à nossa aulinha da semana passada, meninas, que a gente viu um pouquinho sobre os RSS, os resíduos dos serviços de saúde, lembram? O lixo, o que a gente faz com o lixo dos serviços de saúde e eu até deixei umas atividades para a gente corrigir, tá? Mas não tem problema, no final da aula a gente corrige. Hoje nós estamos na aulinha 14, que a gente vai ver um pouquinho sobre o processo da colocação da uva estéreo. Vou mostrar para vocês, vamos ver se estão conseguindo ver aqui esse pacotinho, tá? Depois eu vou abrir para vocês verem, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre barreira de proteção. Todas as vezes que a gente fala barreira de proteção, automaticamente a gente já tem que ter em mente, já tem que ter mentalizado que barreira de proteção é algo que vai proteger, que vai gerar uma proteção tanto para o profissional quanto para quem, certo? E hoje a área da saúde, ela trabalha com diversos métodos e meios de barreiras de proteção. E nós também definimos esses meios de proteção como sendo os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Acredito que a maioria de vocês já ouviu falar sobre esse nome ou já teve conhecimento sobre essa palavrinha que é a EPI. Que é um termo, uma sigla que vocês vão usar muito no curso e não só no curso na vida profissional que eu tenho, então, tá? Os EPIs são os equipamentos que vão gerar essa barreira de proteção. A gente tem diversos, mas eu vou citar alguns para vocês. Jaleco, luva, gorro, propés, máscara, óculos, enfim. São todos os equipamentos que vão gerar a proteção individual de vocês. Por isso que a própria sigla, ela já diz, EPI, equipamentos de proteção individual, que é algo que vai proteger individualmente vocês. Não pode ser usado de forma coletiva e também não pode ser reutilizado, que vocês irão usar e, posteriormente de usá-lo, vocês irão descartá-lo. O segundo, ele é individual e ele deve ser utilizado para cada paciente e após descartado. Ele tem estatísticas muito boas no processo de proteção, principalmente no processo de doenças infectocontagiosas. O que são doenças infectocontagiosas? São doenças que são transmitidas por sangue, secreção, doenças que não têm cura. Por exemplo, HIV, hepatites virais, doenças que a gente pode adquirir através do contato. E os EPIs, eles diminuíram a porcentagem dessas doenças. Assim também como eles diminuíram a porcentagem de infecções em processos cirúrgicos. E tudo isso que você dá, através dessa barreira de proteção, que ela é emitida através da utilização da uva. A gente está... estamos vivendo um período que... um período bem delicado na saúde, por conta dessa pandemia, né? E acredito que boa parte de vocês deve ter visualizado. Eu vi várias vezes aqui na cidade, em alguns comércios que a gente foi, as pessoas estavam usando máscara e usando uva, certo? E aí até teve um lugar, uma loja que eu fui, que eu questionei até a vendedora. Eu falei, mas vocês estão usando a luva? A mesma luva o dia inteiro? Ou vocês trocam de luva a cada cliente que chega? Ou vocês têm um determinado período que vocês trocam a luva? Aí ela disse que não, que eles usavam essa luva o dia todo. Muitas vezes usavam a mesma luva na cana e assim por diante. Então, o que eu quero esclarecer para vocês sobre isso? A luva, ela é um EPI que vai ocasionar uma barreira de proteção. Porém, se você não usar ele da forma devida, ao invés de ela proporcionar essa barreira de proteção, ela vai trabalhar de forma inverso, certo? No que seria para ela ocasionar uma proteção? Ela vai estar ocasionando a disseminação de doença. Vejam só. A utilização da luva, ela não diminui ou impede a lavar a ex-demão. Ah, eu estou usando luva, eu não preciso lavar a minha mão. Não, você precisa lavar a minha mão sim, com o contato de cada paciente que você tem, certo? Porque a utilização da luva, ela não vai impedir que você, por exemplo, liberem a sujidade das mãos, eliminem pontos de vírus e bactérias. A luva, ela só vai ocasionar essa barreira de proteção. E quando a gente utiliza ela de forma inadequada e incorreta, por exemplo, como essas pessoas que eu citei o exemplo para vocês aqui nas lojas da cidade, que elas estavam usando, por exemplo, o dia todo a minha luva, o dia todo a minha luva ocasiona o acúmulo de germes, de patógenos, vírus, bactérias, micro-organismos. Então, imaginem só. Eles usavam o dia inteiro a mesma luva. pegavam em dinheiro, botavam a mão na bancada, atendiam o telefone, iam no banheiro, botavam a mão na mataneta, colocavam a mão na cadeira, às vezes tinham que demonstrar algum produto da loja. E tudo isso ia gerando o acúmulo nas luvas. Tudo isso ia gerando o acúmulo desses micro-organismos das luvas. Lógico, se a pessoa em si que estava usando a luva, não tinha o risco de se autocontaminar. Mas os locais, as superfícies e as pessoas que ela tocava com aquela luva, o índice de infecção, ele era altamente grave. Era um índice de infecção muito grave. Então, ao invés da luva estar ocasionando esse processo de proteção, esse processo dessa barreira de proteção, ele estava, o cartão não dá o inverso. Mas o inverso estava fazendo o processo de disseminação de doenças. Por isso que a luva tem que ser utilizada de maneira correta. Em primeiro lugar, existem dois tipos de luvas. As luvas de procedimento e as luvas estérias. Luvas de procedimento são utilizadas em procedimentos que não requerem esterilidade. Que procedimentos que não são estériis. Por exemplo, um curativo, um ferimento sem sangue, pus. São procedimentos que são eternos, certo? Cortou, caiu, se cortou, teve uma escoriação. Para, de repente, trocar uma fralda, na polsa coletora de urina. A luva, para coletar um sangue, administrar um medicamento. A luva de procedimento, ela é utilizada para esse fim, certo? Porque ela vem numa caixa, vem várias luvas, se eu não me engano, vem sem luvas. Então, a caixa, ela fica encosta num balcão, à mercê de poeira, sujidade, todo mundo encosta. Por isso que ela é a condicionada de procedimento. Porque a gente vai utilizar ela em procedimentos que não gerem níveis de infecção. Então, por exemplo, em uma cirurgia, a gente jamais vai usar uma luva de procedimento. Porque onde ocorrem procedimentos? Procedimentos que a gente acaba tendo a percuração da nossa pele, procedimentos invasivos. Procedimentos invasivos é quando ocorre a penetração da nossa pele. Onde ocorrem esses tipos de procedimento, a luva de procedimento, ela não é ideal. Porque ela vai gerar um alto índice de infecção. Vou citar um exemplo. Uma paciente vai ir pra ganhar bebê, vai fazer uma cesárea. Então, a barriga dela vai ser aberta, sete camadas. O médico tá ali mexendo, afastando as camadas da pele dela. E tá com uma luva de procedimento. Que tinha poeira, que várias pessoas focaram. Que ele tocou superfície. E vai colocar lá dentro da barriga a paciente aberta. Olha o índice de infecção aí. Certo? Então, pra esse tipo de procedimento, a gente usa essa luva aqui. Que é uma luva estéreo. Que é a nossa aula de hoje, sobre luvas estéreos. Que é uma luva que ela requer, tanto quanto de cuidado na sua utilização. Porque a partir do momento que a gente abre ela. Se a gente deixar ela cair no chão. Se a gente encostar ela em alguma superfície. Se a gente encostar ela em algum tecido. Ou várias pessoas tocarem nela. Ela não é mais estéreo. Ela tá contaminada. E eu não posso mais utilizar ela. A finalidade dela é ser utilizada em procedimentos. Onde ocorre a invasão da penetração da pele. Que são procedimentos cirúrgicos, procedimentos odontológicos. Procedimentos como troca de sonda. Certo? São esses procedimentos que a gente vai utilizar. Ela é uma luva de látex. Porém, ela é um pouco mais... Em procedimentos a gente pode ver que ela é um pouco mais forte que a luva de procedimento. Certo? Ela é emborrachada. E ela vem matadinha assim, ó. Então, ó. O que é o seguinte? Ela tem que dar certo. Geralmente, o processo de validade dela é 18 meses. Em cada pacotinho vem um par de luva que deve ser utilizado e desmarcado, tá? Ela é um produto único. Tem que ser destruída. Jogada fora a mão. Certo? E ela vai... E ela... Essa luva tem que ser protegida. Quanto ao calor, a umidade e a luz. Porque senão perde o potencial de validade. Se você expor essa luva aqui. Esse pacotinho de luva no sol. O sol ocasiona decretações na luva. A umidade também. E o calor também. Então, você vai recorrer ela dessas decisões, tá? É proibido reprocessar. É o experimentar, por exemplo. É uma luva que ela tem um custo mais alto. Então, os estabelecimentos de saúde, quando eles não estão perdidos. Que eles ocupam luva estéreo. Cada profissional que está dentro do centro de sal. Se a alquilhada tiver cinco, é cinco quartos. Então, o custo dessa luva da binária. Para os pontos de fólios médicos. Emílios de base a saúde. Pontos de biológicos. Doceais. É um custo mais alto. Certo? E por isso que é proibido recorrer. Por exemplo. O processo de esterilização. Hoje, a gente não encontra tantos problemas. Porque a vigilância, tanto sanitária e epidemiológica. E a vigilância, tanto que o estado e o município. Eles ficam bastante em cima quanto nesse processo de fiscalização. Certo? E eles fiscalizam muito. O gerenciamento de pacientes que geram infecções. Principalmente infecções hospitalares. Certo? E por conta disso, que esse processamento, essa esterilização do aluno estéreo. Ela não é indicada. Ela é totalmente contraindicada. Imaginem só. O conhecido de vocês, um familiar de vocês. Vai em determinado hospital fazer uma cirurgia. O paciente entra bem. Sai da cirurgia. Um ou dois dias após a cirurgia. Esse familiar de vocês começa a apresentar sintomas que não são normais. E vocês acabam verificando, acabam se verificando que eles adquiriram uma infecção hospitalar. Lá no hospital que ele operou. E essa infecção hospitalar cedeu. Porque a luva cirúrgica, a luva estéreo do profissional, do médico, da enfermeira. É completamente... Hoje, aqui em municípios pequenos. A gente pode dar, como exemplo, a nossa cidade. Morrer um paciente por infecção hospitalar é muito raro. Mas em cidade grande, onde o fluxo de pacientes, onde o índice de pacientes é maior. As pessoas morrem muito facilmente por infecções hospitalares. Que são gerenciadas pela modificação da luva contaminada. Então, não pode ter esse reprocessamento de luva. A luva estéreo, jamais ela deve ser reprocessada. Se a embalagem da luva que você pegou para utilizar, que estiver danificada, que estiver rasgada, aberta. Você não pode usar essa luva também. Porque não tem nada que garanta para a gente que essa luva não foi reprocessada. Ou que essa luva, de repente, não ficou esposa a roedores, barata. Ou que não faz muito tempo que ela foi aberta. A gente não tem mais o processo de qualidade dela. Então, tem que ter muito cuidado. Outro cuidado que a gente tem que ter, é que após a gente calçar as luvas. Após eu colocar a luva na minha mão. Se eu botei a mão no meu cabelo. Ou se eu botei a mão com a luva na minha perna. Ou em cima de uma bancada. Eu contaminei. Eu tenho que tirar ela e colocar outra luva. A luva estéreo é uma luva que é utilizada apenas para a gente tocar no paciente. Então, eu vou lá. Eu passo a mão no meu cabelo. Passo a mão na minha blusa. E aí, eu vou lá com o médico. Uma gada, uma compressa, secar a barriga do paciente. Então, eu levei tudo que eu tinha de sujidade, de micro-organismos. Onde eu passei a minha mão. Levei tudo na barriga aberta do paciente. O médico estrutura, fecha o paciente, ganha alta, vai pra casa. Cinco, seis dias após, ele começa a apresentar febre e tá com infecção hospitalar. E isso devido à falta de cuidado que a gente gera com a utilização da luva, então. Certo? Então, tem que ter cuidado, pessoal. Tem que ter muito cuidado, tá? Ela é uma luva que ela vem toda lacradinha. Eu vou abrir pra vocês, agora eu acordei aqui pra vocês ver, ó. O pacotinho vem lacrado. Além do pacotinho lacrado, ela vem toda embaladinha assim, ó. Bem bonitinha, ó. Até aqui, então, não tem problema de vocês tocar. O problema é a gente ficar tocando dentro dela, ó. Ela vem embaladinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá aqui, ó. Caiu ela. Mas ela vem embaladinha, certo? Ela vem com várias numerações. Número 7, 7,5, 8, 8,5. De acordo com a mão de vocês, né? Então, vocês vão abrir ela assim, ó. Vão colocar em cima da bancada de vocês, certo? E ela vai tá assim, ó. Os dois pares de luva, ó. Eles vão tá nesse pacotinho. Quando vocês abrirem o pacote, vocês tem que ter muito cuidado, ó. Aqui eu tenho a luva, ó. Vocês não podem tocar aqui, ó. Porque os dedos... Você tá com a mão. Tu lavou a tua mão. A tua mão tá perfeitinha. Tá com o álcool. Tudo bem. Você não pode pegar aqui, ó. Tá? Ó. Você tem que pegar aqui em cima. Porque essa parte aqui, ó. É a parte que vai ficar dentro da tua mão, ó. Observem que a luva, ela tá dobradinha aqui, ó. Vocês conseguem ver a luva dobrada? Então, essa parte aqui, ó, é a parte que vai ficar dentro da sua mão. Então, não tem problema de você tocar. Agora, essa parte dos dedos que vão ficar fora e que é onde você vai tocar o paciente, em qualquer lugar, vocês podem tocar. Vocês vão posicionar a luva de vocês e vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão colocar na mão, sempre puxando só aqui, ó. Vocês não podem tocar. Colocou a luva. Essa mão aqui, se vocês tocarem em qualquer local, vocês contaminam. Então, o que que vai acontecer? Você tem que pegar outra luva. Então, ó. Com essa mão, eu posso pegar o dedo, tá? Por quê? Porque eu tô com a luva estéreo e aqui tá estéreo. Então, eu vou ter uma facilidade um pouco maior, ó. Eu posso colocar minha mão assim, ó, por dentro. Pra auxiliar no processo da colocação, ó. Então, facilita um pouco a colocação da segunda luva, certo? Então, você tem que calcular bem certinho os dedos, ó. Vai puxar. E aí, aqui você arruma essa, ó. Ela bota. Ó. Sem tocar em nada. Se vocês tocarem o dedo da luva, ou agora que eu já calcei ela, vocês tocarem em superfície, ou pegar o celular lá no centro cirúrgico pra dar uma olhada, ou pegar uma caneta que contaminou. Que vai te chamar dança da lança. Não pode mais usar essa luva. A luva estéreo, ela vem... Ela vem, ela vem no sentido do quê? De gerar os índices baixos de infecções, né? Então, pra que isso ocorra, ela tem que seguir esses parâmetros de normalidade. Como eu falei, você usou pra um paciente, você vai tirar essa luva, você vai desprezar e você vai jogar ela aqui fora. Então, se você reutilizar ela, ou se você fizer um processo de esterilização pra poder utilizar ela, mas de repente tá economizando, o índice de infecção que pode ser gerado ali na sua unidade, o índice de infecção que pode ser gerado no consultório médico, no consultório oncológico, no laboratório que você trabalha, ele é bem maior, certo? Por isso que a luva, ela é considerada uma barreira de proteção. Porque ela tem que tirar essa proteção. Mas pra ela ser utilizada de forma devida no processo de reutilização, a gente tem que observar bem os parâmetros ideais. Então, é como eu falei pra vocês. Se vocês calçarem a luva e ficarem tocando as superfícies, ou deixar cair no chão, ou passar mão no cabelo, você contamina ela e se você tocar o paciente, o paciente vai se contaminar. Diferente da luva de procedimento. A luva de procedimento, eu posso ir lá, fazer um curativo no paciente, eu posso ensanguentar toda a minha luva, eu posso ir lá, posso jogar um alquim e posso voltar a fazer o curativo. Não tem problema. Agora, a luva de procedimento, eu não posso fazer isso. Porque ela é considerada uma luva cirúrgica, certo? Vocês estão conseguindo me entender, menina? Sim. Certo? Alguém tem alguma pergunta, tem alguma colocação pra fazer? Se alguém tiver uma perguntinha até o momento, pode estar colocando. Não? Podemos continuar, então? Ok, então. Deixa eu ver o horário aqui. Então, como a gente combinou no início, né? Temos mais um tempinho ainda. Então, vamos lá. Lá na apostila de vocês, pra quem tem na página 70, tem um quadro com diversas imagens e ilustrações, então, do processo de colocação do aluno em tédio, passo a passo, onde eles estão orientando a maneira correta da utilização, para diminuir os riscos de gerações de infecções, certo? Na página 73, a gente já entra um pouquinho para o processo de limpeza do ambiente hospitalar, tá certo? Então, podem ir lá para a página 73, onde a gente entra para o processo de atividade. Pode ficar tranquilo, que no final a gente vai ter um tempinho para vocês fazerem e corrigir. Então, as unidades, elas têm, nos ambientes de salário, o processo de internação, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o exclusivo de hospital. Então, cada hospital, ele destina um local que é utilizado para a internação, certo? Que é onde o paciente vai ficar alojado durante o período de internação, né? O paciente está com algum problema de saúde, ele vai para o hospital, ele vai permanecer internado e nesse processo de internação, ele vai para esse local de atendimento que a gente chama de internação, que é onde ele vai permanecer lá. Essa cidade, ela deve ser adequada para prestar alguns cuidados eficientes do paciente. Então, geralmente, quando o paciente vai ficar alojado para receber tratamentos de saúde, tanto médico que enfermagem, ela vai estar preparada, adequada, com alguns quesitos para proporcionar esse conforto para o paciente nesse período que ele vai estar na unidade de internação. Cada hospital possui diferença na área física. Quando eu digo que cada hospital possui diferença na área física, eu quero me referir que cada hospital vai ter um conforto. O quarto vai ser redondo, a enfermaria vai ser quadrada, o centro cirúrgico vai ser no segundo andar, a pediatra vai ser no primeiro, o pronto-socorro vai ser na entrada. Cada unidade hospitalar, ela vai ter automaticamente a sua estrutura física, certo? A estrutura física das unidades hospitalares, ela possui parâmetros que são diferentes. Porém, os protocolos de funcionamento, eles possuem igualdade. Então, os hospitais, eles podem ser diferentes na estrutura física, mas o seu funcionamento, eles devem ser iguais, porque eles devem seguir um fluxo do protocolo de tratamento, certo? Então, as unidades hospitalares, eles devem possuir quartos, apartamentos e enfermaria. Os quartos e os apartamentos são destinados para o atendimento privado particular, que possuem um pouquinho mais de regalia, e as enfermarias, elas possuem capacidade de 3 a 6 leitos. Não é permitido mais que 6 leitos, isso porque se gera um fluxo de pessoas muito grande. Hoje, na verdade, meninas, os hospitais, eles já vêm com as enfermarias com 2 leitos, 3 leitos no máximo, porque daí, se ficar um acompanhante, já dá 6 pessoas. Antigamente, se adotava as enfermarias com aqueles leitos bem grandes, com 10, 12 camas, que eles estabeleciam enfermaria feminina e enfermaria masculina. Hoje, não se adota mais esse processo na estrutura física e funcional. Eles diminuem o número de leitos nas enfermarias, tudo isso visibilizando a diminuição do risco de infecção, certo? Esses espaços físicos, eles estão destinados, na unidade, para o alojamento do paciente, que é composto por um mobiliário básico e adequado. Por exemplo, vai ter a cama, vai ter um armário, vai ter um criado mútuo, vai ter uma cadeira, uma botona ou um sofá, às vezes vai ter uma televisão, se não, não. É o hábito, tá? Não pode ficar enchendo muito de detalhes, porque vasos de flor, muitos detalhes, luzes, todo esse processo gera como de surgidade, poeira, como de micro-organismos, que a gente nem se dá conta e é a partir daí que geram-se os processos infecciosos que produziria o surgimento de doendas. Então, os quartos, eles são básicos. Mas, além desses locais que são restritos para o atendimento de pacientes, onde eles ficam alojados, eles ficam internados, existem outros compartimentos estruturais nos hospitais, que são recepção, postos de enfermagem, botaria, a sala de escurvo, a cozinha, banheiro, sal e a agendação, certo? Que compõem toda a estrutura hospitalar. Pessoal, é 21. Daqui, eu vou mais 5 minutos nesse link, daí eu vou fechar esse link, eu vou gerar outro e eu mando para vocês entrarem novamente, tá? Porque com 40 minutos, a reunião vai se encerra, beleza? Então, essas estruturas, elas devem possuir um protocolo de limpeza e desinfecção de superfícies, materiais e equipamentos. É importante vocês saberem que a limpeza hospitalar, ela é feita pelo setor dos serviços gerais. Porém, a desinfecção de superfícies, materiais e equipamentos é feita pela equipe de enfermagem, porque não tem nem como a gente deixar, por exemplo, uma pessoa lá do serviço gerais, que tem que fazer um processo de desinfecção em algum equipamento, vai utilizar um produto antitético, às vezes vai em um equipamento, pode gerar danos, então não tem essa possibilidade. Então, a desinfecção de superfícies, materiais e equipamentos é a equipe de enfermagem que vai fazer. Tudo isso para ter a visibilidade da prevenção e o controle das infecções. Se a gente for falar do processo de limpeza, todo mundo já tem conhecimento que a limpeza é um processo que vai eliminar a sujeção, a sujeção de dados. Como que você vai fazer a limpeza? A limpeza você vai fazer com água e sabão, ok? Quando a gente fala em desinfecção, que é a parte que cabe ao funcionário da enfermagem, eu tenho que saber que a desinfecção, eu vou realizar produtos específicos, que são chaves de antitético, produtos que tem o poder de eliminar ou destruir todas as fontes que se organizam, vírus, as bactérias, que são gerenciadoras de doenças. Então, a limpeza com água e sabão, pessoal, ela vai remover a sujeção de dados. Se tiver poeira, sangue, se tiver descritos disso de dados, se você jogar uma água e sabão, ela vai embora. Porém, os micro-organismos ficam vivos. E eles só são eliminados e destruídos a partir do momento que a gente usa os antissépticos, que são produtos que têm a capacidade de gerenciar, então, essa eliminação. Nós apresentamos hoje vários tipos de antissépticos, mas eu posso citar para vocês um que está sendo muito usado hoje por todos nós. Quem saberia me dizer que antisséptico é esse? Ele está usando muito nos dias de hoje. Álcool. Alguém arrisca? O que vocês têm bastante usado, além de eu lavar as mãos de vocês com água e sabão? Álcool. Álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em gel. Correto. Os antissépticos, eles são divididos em duas estruturas. Eles têm os antissépticos que podem ser utilizados em superfícies, mesas, bancadas e no atorismo na nossa pele. E existem antissépticos que podem ser utilizados apenas em superfícies e outros apenas na nossa pele. O álcool 70%, ele é um antisséptico que ele pode ser utilizado, pode ser aderido, tanto na nossa pele, quanto em superfícies. Certo? Então, ele é um exemplo de antisséptico que eu sinto para vocês. Ele é muito utilizado. Outro técnico que eu posso citar para vocês, por exemplo, o PVPI. O PVPI que a gente utiliza para fazer curativo, para fazer a limpeza de ferimentos. O PVPI, ele é um antisséptico que ele é utilizado somente na nossa pele. Não é utilizado para o processo de desinfecção de bancadas, mesas. Por quê? Porque ele não adere as superfícies apenas na nossa pele. Não, é um antisséptico que dão esses produtos que fazem o processo da eliminação e da diminuição dos vírus e bactérias. Pessoal, então, saiam dessa reunião. Todo mundo sai dessa reunião, que eu já mando um link novo para vocês entrarem. Tá? Saiam dessa reunião. Podem sair. Como aqui. Como aqui. Como aqui.